Sabe daí Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter peça no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela despeja a balada das amigas Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Isso Da roça pra cidade E do teclado Pro seu coração Tenerê Ta vendo aí e ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Onde vai ter pressa no colchão E ela rouba a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela liga em sua balada, as amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela rouba a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido E ela despeça a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Na pegada dos balões que é diferente Pra tocar seu coração E ela despeça a balada das amigas Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-mar escutando um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro sino e chame ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Da rocheita Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Da rocheita Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-mar escutando um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro sino e chame ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Da rocheita Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Da rocheita Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Puxa papai Mais uma nova do Barão, menino Tá todo mundo dizendo que tá na hora de casar Vira essa boca pra lá Tão dizendo que o guerreiro tem que se aposentar Vira essa boca pra lá Como é que eu vou me ver a sexta-feira sem a farra Sem meus giros de rios, tem minhas cachaça Tão ali aliança no dedo Só se for pra abrir a garrafa Me amarrar Se namora fosse bom Ninguém tava solteiro Pra que pegar só uma se eu pego o mundo inteiro Pra que pegar só uma se eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom Ninguém tava solteiro Pra que pegar só uma se eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom Ninguém tava solteiro Pra que pegar só uma se eu pego o mundo inteiro Puxa, não sou ali, filha, pão Tá todo mundo dizendo que tá na hora de casar Vira essa boca pra lá Vira essa boca pra lá Tão dizendo que o guerreiro tem que se aposentar Vira essa boca pra lá Vira essa boca pra lá Como é que eu vou me ver a sexta-feira sem a farra Sem meus giros de rios, tem minhas cachaça Aliás, é a modelo só se for pra me garrafa Me amarrar Se namora fosse bom Ninguém tava solteiro Pra que pegar só uma Se namora fosse bom Ninguém tava solteiro Pra que pegar só uma se eu pego o mundo inteiro Pra que pegar só uma se eu pego o mundo inteiro O negócio é tão solteiro É o maré do meio do dia O momento só no faredão Deixar a mão no piseira Tá tocando Na pisadinha do maré Mais uma música nova do Barapa Guilherme Benuto e Barões da Pisadinha Fazendo a faxina no seu coração Pra tocar em todos os bares, botecos e paredões do Brasil A Galáxia Vem no meu quarto, tá uma sucata Foto dela, bitucas e lata Jogadas no chão Que no espelho eu nem me reconheço Eu me descuido Enquanto eu cuido de você de longe Enquanto você tá saindo eu tô sem saída Enquanto você tá virada, virando bebida Eu tô virada, sofrendo mais do que eu devia Hoje eu faço uma faxina na minha vida Segura a balão! E alguém aí me chama pra beber Alguém aí me tira da deprê Eu sei que eu tô fudido Mas hoje eu pego tudo dela e jogo no lixo Hoje eu acabo no lixo Hoje acaba isso Eu me descuido Enquanto eu cuido de você de longe Enquanto você tá saindo eu tô sem saída Enquanto você tá virada, virando bebida Eu tô virada, virada e sofrendo mais do que eu devia Alguém aí me chama pra beber Alguém aí me tira da deprê Eu sei que eu tô fudido Eu jogo tudo dela no lixo Hoje acaba isso É barões apisadinho É barões apisadinho Faz uma faxinha no seu coração Que que é isso? Pois ali dá Notificação na tela Uma mensagem dela dizendo acabou Então me foto com as amigas dela Partiu pra lá da hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço É toda vez o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela borda Mas volta pra mim Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Bem, não estranho não, hein, bebê Porque isso é barões apisadinho E meu parceiro Jorge Pra tocar em todos os paredões E rádio horas da América Latina Notificação na tela Uma mensagem dela dizendo acabou Então me foto com as amigas dela Partiu pra lá da hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço É toda vez o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela borda Mas volta pra mim Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Não esquece Esquece pra nós não, hein Jorge Respeita as firmas, hein Barões da pisadinha Bora, Filipão Meu parceiro Jorge e Barões da pisadinha Pisadinha e sertanejo Musicalidade na vida Respeita as firmas, bebê Opa Oh, moído grande agora, aperta o play Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Em dia não, seus toques não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem romper e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu manda mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu manda mensagem outra vez Se não recaiei Jamais aqui Isso é uma hora da pisadinha Você faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Em dia não, seus toques não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem romper e fazer Um love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu manda mensagem outra vez Se não recaiei Isso é uma hora da pisadinha Receita firma É uma hora da pisadinha Eu já te superei Agora eu vou beber Puxa, menina Esse é o pisadinho romântico do Marão Pra dar pra superação Recadinho pra tu, amor Só um aviso Seu bebê te ama, viu? Quando você decidiu Fica do meu lado Você já sabia que eu era todo errado Eu era a vida louca Você quis assim Então por que agora você quer me proibir? Nega Tira essa negra da cabeça Posso até ser cheio de defeitos Te amo, mas te amo Do meu jeito Seu bebê te ama, ama, ama Seu bebê te ama, ama, ama Seu bebê te ama Desconto essa rana na minha cama Seu bebê te ama, ama, ama Seu bebê te ama, ama, ama Seu bebê te ama Desconto essa raiva na minha cama Quando você decidiu Fica do meu lado Você já sabia que eu era todo errado Eu era a vida louca Você quis assim Então por que agora você quer me proibir? Nega Tira essa negra da cabeça Posso até ser cheio de defeitos Te amo, mas te amo Do meu jeito Seu bebê te ama, ama, ama Seu bebê te ama, ama, ama Seu bebê te ama Esconto essa raiva na minha cama Seu bebê te ama, 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 ama Seu bebê te ama, ama, ama Seu bebê te ama Esconto essa raiva na minha cama Seu bebê te ama, 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 ama Seu bebê te ama Seu bebê te ama Mas é só tu brincar Mas é só tu brincar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou falar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só sem possibilidade E eu vou correndo te encontrar Pra cantar comigo Falo que tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar E a perna fica bamba Bateu saudade, eu vou parar Joga a mão pra cima assim, ó Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Alguém vai ligar pra mim aí, valeu! Balões da pisadinha, o comandante vem Balões da pisadinha, o comandante vem Balões da pisadinha, o comando sucesso Sucesso, meu irmão! Alguém já aprendeu o refrão, já? Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Obrigado, gente, sucesso Balões da pisadinha Balões da pisadinha Toma pro chão, campeão aí Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Sucesso, meu irmão Deus abençoe Obrigado, pai Que Deus me dê muito sangue de vida Faça hoje, muito obrigado Obrigado Faz barulho, safado Que gostou, faz barulho aí Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia-noite, tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando Você sabe ficar disfarçando Ou seu marido não nota E eu sei, você tava carente, pois já me falou Pois na verdade foi eu quem gostou Quanto a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Enquanto é vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E tô sofá na sala Na rede armada Dentro do baileiro Em vaso do chuveiro Tô na sua cama A gente faz amor Pois é, filha, filha Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia-noite, tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não nota E eu sei, você tava carente, pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Enquanto é vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Me chama que eu vou No sofá na sala Na rede armada Dentro do baileiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Enquanto é vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Vou filha Isso é barulho É barulho só ter saudinha Pra fazer amor com você Independente de ver a noite ou não Apaixonadinho Sou casa, cinema Sorvete, sushi, açaí E você nem aí Pois meu coração De piseiro Só pisou em mim Enquanto ela chegou do nada Falou na minha cara O amor acabou Deixou seu bebê na calçada Largada as garrafas Ó como é que eu tô Bebendo, beijando, tocando terror Cê bebê tá mesmo, amor Cê bebê tá mesmo, amor Cê bebê tá mesmo, amor Bebendo, beijando, tocando terror Chegando, beijando, beijando, beijando Chegando, beijando, beijando Chegando, beijando, beijando Chegando, beijando, beijando Chegando, beijando Chegando, beijando Apaixonadinho Sou casa, cinema Sorvete, sushi, açaí E você nem aí Fiz meu coração De piseiro Só pisou em mim Enquanto ela chegou do nada Falou na minha cara O amor acabou Deixou cê bebê na calçada Largada as garrafas Ó como é que eu tô Cê bebê tá mesmo, amor Cê bebê tá mesmo, amor Cê bebê tá mesmo, amor Bebendo, beijando, tocando terror Cê bebê tá mesmo, amor Cê bebê tá mesmo, amor Cê bebê tá mesmo, amor Bebendo, beijando, tocando terror Respeita a firma, bebê Respeita a firma, bebê Respeita a firma, bebê Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital Família dela não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital Família dela não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Não vou deixar minha fazenda por r longa cidade Não vou Boo Não vou deixar minha fazenda por aqui Fazer o que se eu tenho mesmo com o fabricatório Ela descobri-me, não deixou parar que ela tenha meu próprio Juntou as covacinhas, os esqueminhas, as saídinhas Mensagem montou um celular que não sai da mão Virou um problemão Fala comigo, bebê Se não eu vou ligar, ligar até minha TV Fala comigo, bebê E se me bloquear eu vou ligar de outro, bebê Fala comigo, bebê Se não eu vou ligar, ligar até minha TV Fala comigo, bebê E se me bloquear eu vou ligar de outro, bebê Fazer o que se eu tenho mesmo com o fabricatório Ela descobri-me, não deixou parar que ela tenha meu próprio Juntou as covacinhas, os esqueminhas, as saídinhas Mensagem montou um celular que não sai da mão Virou um problemão Fala comigo, bebê Fala comigo, bebê Se não eu vou ligar, ligar até minha TV Fala comigo, bebê E se me bloquear eu vou ligar de outro, bebê Fala comigo, bebê E se me bloquear eu vou ligar de outro, bebê Fala comigo, bebê Se me bloquear eu vou ligar de outro, bebê Se me bloquear eu vou ligar de outro, bebê Oh, bebê Me parece pesadinha Eu sou um cara simples, nasci de criada No interior Mas uma padecia na cidade grande Foi quem me lançou E no começo era uma de rosas Era eu e ela do meu alazão Nosso perfume era o cheiro do mato Nossa suíte era do caminhão Tava bom demais pra acreditar Que era a verdade A pena mandar eu escolher A roça ou a cidade O vaqueiro vai beber E chorar apaixonado Vai perder o seu amor Mas não larga o seu cavalo O vaqueiro vai beber E chorar apaixonado Vai perder o seu amor Mas não larga o seu cavalo Eu sou um cara simples, nasci de criado No interior Mas uma patricinha na cidade grande Foi quem me lançou E no começo era uma de rosas Era eu e ela do meu alazão Nosso perfume era o cheiro do mato Nossa suíte era do caminhão Tava bom demais pra acreditar Que era a verdade Pra quem ela mandar eu escolher A roça ou a cidade O vaqueiro vai beber E chorar apaixonado Vai perder o seu amor Mas não larga o seu cavalo O vaqueiro vai beber E chorar apaixonado Vai perder o seu amor Mas não larga o seu cavalo Eita, meu suáculo do Brasil Açaí cheia da mão Chama no piseiro, vem Parararara O mal-lândia Música A voca de estrelas O mal-lândia O mal-lândia Já na frente Te amo O mal-lândia O mal-lândia O mal-lândia O mal-lândia Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-malo escutando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim A volta por cima e chamei ela pra sair Ela acertou com o bicho, a gente foi, caiu na forra Desgarrafa de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar um outro cabra, ela Carrocheira Tome vento Pode crer, você merece um prêmio Carrocheira Tome vento Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo O que é que é isso, bebê? Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-malo escutando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim A volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na forra Desgarrafa de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar um outro cabra, a gente foi, caiu na forra Carrocheira Eu tô bem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Carrocheira Carrocheira Aperta o plano Carrocheira É, deu rir Acreditei na sua carinha de inocente É, doeu sim Mas eu pensei que você era diferente Meus amigos sabiam e não me falaram Me viram feliz, ficaram de bico calado Mas quando eu descobri, já tava apaixonado Não parecia, não, não parecia Carinha de bebê e alma de rapariga Não parecia, não, não parecia Quando eu percebi, tava chamando ela de vida Não parecia, não, não parecia Carinha de bebê e alma de rapariga Não parecia, não, não parecia Quando eu percebi, tava chamando ela de vida Nem parecia, mas enfim Desce no salto, cai no piseiro e quis seus baróis da pisadinha, bebê Chama, filibão É, deu rir Acreditei na sua carinha de inocente É, doeu sim Mas eu pensei que você era diferente Meus amigos sabiam e não me falaram Me viram feliz, ficaram de bico calado Mas quando eu descobri, já tava apaixonado Não parecia, não, não parecia Carinha de bebê e alma de rapariga Não parecia, não, não parecia Quando eu percebi, tava chamando ela de vida Não parecia, não, não parecia Carinha de bebê e alma de rapariga Não parecia, não, não parecia Quando eu percebi, tava chamando ela de vida Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão E a galera do interior é foda Bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior É foda, respeita a bebê, que pra curtir não tem hora Galera do interior é foda Bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior É foda, respeita a bebê, que pra curtir não tem hora E essa é a hora, papai É apertador Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão E a galera do interior é foda Bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior É foda, respeita a bebê, que pra curtir não tem hora Galera do interior é foda Bora tomar uma, bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior É foda, respeita a bebê, que pra curtir não tem hora Chama Alô China C10, salão que alegria nasce comendo Chama papai Parece que você nunca vai mudar Essa maniazinha de pisar no amor Deve ser porque você não tem coração Ou porque ainda não se apaixonou Mas eu vou te dar um recadinho Que você vai levar pro resto da sua vida É que meu amor complica Quando a saudade bater Vai doer, mas vai doer com força Quando a saudade bater Vai doer, quando me vem beijando outra boca Quando a saudade bater Vai doer, mas vai doer com força Quando a saudade bater Vai doer, quando me vem beijando outra boca Vai querer voltar Mas só se for pra ser a outra Parece que você nunca vai mudar Essa maniazinha de pisar no amor Deve ser porque você não tem coração Ou porque ainda não se apaixonou Mas eu vou te dar um recadinho Que você vai levar pro resto da sua vida É que meu amor complica Aonde ele bate e fica Quando a saudade bater Vai doer, mas vai doer com força Quando a saudade bater vai doer Todo me vê beijando outra boca Quando a saudade bater Vai doer, mas vai doer com força Quando a saudade bater vai doer Quando a saudade bater vai doer Meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é sofrer Acabou Tem mais de mês que eu não te chamo de amor Apague nossas vozes da lixeira Rasguei os bilhetinhos que você deixou Na geladeira Demorou, mas te esqueci Até que enfim Eu te arranquei Eu te arranquei Tô zero saudade Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Senão o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Senão o coração ativa Se aperta no verde Eu ligo Pra maior irmã da lixeira Oh, barulho da picadinha Da roça pra cidade Levando o pinceiro Levando o pinceiro pro mundo É assim que funciona, né gente? Meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é sofrer Acabou Tem mais de mês que eu não te chamo de amor Apaguei nossas vozes da lixeira Rasguei os bilhetinhos que você deixou Na geladeira Demorou, mas te esqueci Até que enfim Eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade Mas não liga Se não o coração ativa Tô zero saudade de você Tô usando vontade, mas não liga Se não o coração ativa, se apertar o verde Eu volto pra sua vida Seu ala não pode negar que você me ama, viu? Seu ala não pode negar que você me ama, viu? Seu ala não nega quando a gente se encontrar Você fica tensa, se entrega sem querer Sei que não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, eu vou dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando tudo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda tua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Seu coração não pode negar Seu ala não nega quando a gente se encontrar Você fica tensa, se entrega sem querer Sei que não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, eu vou dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda tua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu E você é meu lugar, mas nunca vai ser eu No comando é meu parceiro, é Felipe Vossa A bola do Felipe Vossa Chama, o varão Parará, parará, parará Parará, parará, parará Parará arara Parará, parará, parará Hoje acordei bem mais sensível do que ontem pra mil sentimentos São recaídas assim que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã, eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarros pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto, no meu sofrimento, meu serbante mudou E num sinal parado, a cabeça voando, no som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E num sinal parado, a cabeça voando, atrás do meu carro os outros buzinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela Hoje acordei bem mais sensível do que ontem pra mil sentimentos São recaídas assim que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã, eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarros pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto, no meu sofrimento, meu serbante mudou E num sinal parado, a cabeça voando, no som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E num sinal parado, a cabeça voando, atrás do meu carro os outros buzinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E num sinal parado, a cabeça voando, atrás do meu carro os outros buzinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E num sinal parado, a cabeça voando, atrás do meu carro os outros buzinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um nós e uma distração O meu corpo era só diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Roupas pela casa O cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu a madrugada Viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Vou beber, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um nós e uma distração O meu corpo era só um nós e uma distração O meu corpo era só diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Mas tá sentindo falta da cama amarrotada E bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Aqui essa balança da pisadinha, papai Em nome de vós, cascova, mistura que eu gosto O meu corpo era só um dos, cascova, mistura que eu gosto Oh papai Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Explora meu laço, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Saudade da fazenda, rodão de viola Meu par de esporas, amigos, vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Isso é pra nós, é apertando o gol Respeita, firma, papai Alô, alô, dólar, cerveja Estoube Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão E explora meu laço, meu velho de bom Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda, rodão de viola Meu par de esporas, amigos, vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Música Me perdoar não quer dizer que eu vou voltar Me superar não quer dizer que eu me esqueci E não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua E for algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor E você só restou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Tem que respeitar a firma aqui Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua E por algum lugar dessa cidade E por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor E você só restou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Comportamento de um ex-casal Comportamento de um ex-casal Comportamento de um ex-casal Comportamento de um ex-casal Mas o dia fica convidado pra uma festa no interior O paredão no meio do nada, com a batida que grudou A poeira subiu, o balanço acertando E oi, 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 oi E oi, 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 oi Respeita essa pegada que vem do interior Oi, 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 oi Respeita essa pegada que vem do interior Oi, 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 oi Respeita essa pegada que vem do interior É pareça pesadinha E oi, 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 oi Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olá, mamãe, calma, mamãe Mamãe foi nos pés Não me imagino a novinha Eu sozinha nesse Mamãe, calma, mamãe Meu mamãe foi nos pés Eu sozinha nesse Vixe, que peitão Vixe, que bordão Ai meu Deus, que mulherão Vixe, que peitão Vixe, que pernão Vixe, que bordão Ah, papai, mamãe, calma Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou e aí tu tem coragem Chama Olha, mamãe, calma, mamãe Mamãe foi nos pés Não me imagino a novinha Eu sozinha nesse Mamãe, calma, mamãe Meu mamãe foi nos pés Vixe, que peitão Vixe, que perdão Vixe, que bonão Ah, meu Deus, que mulherão Vixe, que peitão Vixe, que perdão Vixe, que perdão Vixe, que bondão Ah, meu Deus, que mulherão Vixe, que perdão Abra a mão e salta o sol Respeite a polícia e diga Puxa o fã e diga, rapariga Eu vou deixar você embora O nosso caminho é marcador O nosso caminho é marcador E agora o seu namorado vai saber O nosso caminho é marcador O nosso caminho é marcador Puxa o fã e diga, rapariga Que adivinha quando a gente faz amor E na hora que a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu tenho uma chupadinha Eu tenho uma chupadinha Você arrepiou Eu tenho uma chupadinha Eu tenho uma chupadinha Eu tenho uma chupadinha O nosso caminho é marcador O nosso caminho é marcador E agora o seu namorado vai saber O nosso caminho é marcador Eu vou deixar você embora O nosso caminho é marcador 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 E agora o seu namorado vai saber O nosso caminho é marcador Muito obrigado, São Paulo! Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente anda cá e ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu tenho uma chupadinha, você arrepiou Eu tenho uma chupadinha, você arrepiou E a galera do seu namorado vai saber Que você me luta Eu vou deixar você em bala, mas com a minha marca não Eu tenho uma chupadinha, você arrepiou E a galera do seu namorado vai saber Que você me luta Respeita, filha, vou pôpô Tá manjando, gente! Desabarosa, pisadinha, bebê, bebê, coquinha, só vai! Desabarosa, pisadinha Pra tocar no palhado Preparo o urro que lá vem o choro Preparo o bosque lá vem bebida O travesseiro que lá vem a insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter golo pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem espernear E dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber E quem me fez sofrer Agora tá sofrendo E quem me colocou pra beber E quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Isso é só um maio de avisar E quem me colocou pra beber Eu já fiz sofrer Agora tá sofrendo Tá em casa assistindo Série A, dona Bézzee Preparo o urro que lá vem o choro Preparo o bosque lá vem bebida Do travesseiro que lá vem a insônia Para os piores dias dessa vida Não vai ter cor pra te vozular É só você e o seu coração Não adianta nem esfermear E dessa vez você não escapa ou não Quem me colocou que você falou 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 Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou que você falou Quem me colocou que você falou Nega, tu só me procura quando tá com desejo Fica molhadinha quando vejo meu peito Fica alucinado quando te deixo no ar Quando chega em casa abraça o seu marido Fala bem baixinho no ouvido Amor, essa nega é toda sua Mentirosa Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida, cuida Abraça seu marido, fala bem baixinho no ouvido Amor essa negra é toda sua Mentirosa, sou um prescara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galante a dor Que comigo é só prazer Mentirosa, sou um prescara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galante a dor E comigo é só prazer, que não existe amor Toma, vamos ver! Fizendo o baralho aqui, só pra as cabeças Ai, senhoras e doce, promoção A galera boa do Pará Isso é repertório É, tem gente aí Mas eu entro descalço de fininho, ninguém vai me ouvir Se você me permite Fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar o vizinho Deixar a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadeiro, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Amor gostoso é escondido dos seus pais Isso é baralho, papai Só feita o sono para lidar, vem, vem, vem Suamusica.com Alô Galenvi, chama na porta, papai É, tem gente aí Mas eu entro descalço de fininho, ninguém vai me ouvir Se você me permite Fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar o vizinho Deixar a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadeiro, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadeiro, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido nos seus pais 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 Você vai ser minha rapariga oficial Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Repertório novo, papai! Faz tempo que a gente tá brincando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Enquanto a gente tá na cama, ele liga Parece que adivinha quando a gente mais amou E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá brincando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama, ele liga Parece que adivinha quando a gente mais amou E na hora que você tava suadinha, eu te dei uma chupadinha Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço O som da roça, olha o matuto como tá, o povo gosta A gente bota pra adorar e na carroça Ele carrega o paredão, mas vinha tudo louco A mão lançando o povo, só o som da roça Olha o matuto como tá, o povo gosta A gente bota pra adorar e na carroça Ele carrega o paredão, mas vinha tudo louco E vai ter foal, vamos pra lá A farra do vaqueiro, pra ser grande o desmantelo Olha o piseiro do vaqueiro, tá todo mundo tocando Eu vi que tem piseiro e a poeira levantando Piseiro do vaqueiro, tá todo mundo tocando Eu vi que tem piseiro e a poeira levantando Piseiro do vaqueiro, tá todo mundo tocando Eu vi que tem piseiro e a poeira levantando Eu vi que tem piseiro e a poeira levantando O som da roça Olha o matuto como tá, o povo gosta A gente bota pra adorar e na carroça Ele carrega o paredão, mas vinha tudo louco Aparançando o pampuzão, o som da roça Olha o matuto como tá, o povo gosta A gente bota pra adorar e na carroça Ele carrega o paredão Aparançando o pampuzão, o som da roça E vai ter foal, vamos pra lá A farra do vaqueiro, pra ser grande o desmantelo Olha o piseiro do vaqueiro, tá todo mundo tocando Eu vi que tem piseiro e a poeira levantando Piseiro do vaqueiro, tá todo mundo tocando Eu vi que tem piseiro e a poeira levantando Oh, 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 oh Abram o tempo, amor Oh, vai aderir essa Oh, 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 oh Pronto, acalho, parence A solidão tá me guçando caro Que o barato que eu compro não dou conta de pagar No escuro do meu quarto ele tá ficando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pra meu rolê pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai mais, mais É uma pra frente e dois pra trás Oh, baby, volta pro seu nego Oh, então eu bebo, oh, então eu bebo Baby, volta pro seu nego Oh, então eu bebo, oh, então eu bebo Baby, volta pro seu nego Oh, então eu bebo, oh, então eu bebo Baby, volta pro seu nego Oh, então eu bebo, oh, então eu bebo A solidão tá me guçando caro Que o barato que eu compro não dou conta de pagar No escuro do meu quarto ele tá ficando claro Porque dormir sem você aqui não dá Vou pra meu rolê pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mas de mim não sai mais, mais É uma pra frente e dois pra trás Oh, baby, volta pro seu nego Oh, então eu bebo, oh, então eu bebo Baby, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Baby, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Baby, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede e ainda te ama amor O repertor é o louco do Paraná, papai Tá complicado dormir sem seus abraços, acordar sem você Sonhar com teu sorriso e não poder te ver Falar de madrugada na cama macia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo E que distância impede a gente estar perto E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Não me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede e ainda te ama amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede e ainda te ama amor Isso é barulho da brisa aqui, papai Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede e ainda te ama amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede e ainda te ama amor Manda abraço a tua rapaziada do grupo E a advogada mais estourada da região Ela é da advogada, nosso forte Tamo junto com a autoridade Chama! Vou sair da cidade, vou morar no mato Trocar o tchu-antchu pelo cheiro do gado Minha casa na praia, vou botar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Pusar chapéu, tina, peneira, jibão Trocar o meu piano, pôr o violão Dançar porró colado, bebendo cachaça Acordar agarrado pra vaqueira massa Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Salar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro Essa minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejado, eu vou botar emboa no chão Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Salar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro Essa minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, disputar com o safadão Repertório novo do barão Meu parceiro, vem aí Chame, papai Vou sair da cidade, eu vou morar no mato Trocar o tchu-antchu pelo cheiro do gado Minha casa na praia, vou botar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Pusar chapéu, tina, peneira, jibão Tocar o meu piano, pôr o violão Dançar forró colado, bebendo cachaça Acordar agarrado, pavaqueira massa Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Salar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro Essa minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejado, eu vou botar emboa no chão Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Salar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro Essa minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, disputar com o safadão Eu era morador do céu Marca de calula, mão lá do interior Mas mora na cidade, procura melhoras Encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu o amor E o maduro se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Eu era morador do sertão Marca de calula, mão lá do interior Mas mora na cidade, procura melhoras Encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu o amor E o maduro se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o maduro se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Repertório novo do Barão, fininho Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei essa foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensina a sofrer Me ensina por favor como é Me faz pra te esquecer Já que me ensina a beber Já que me ensina a sofrer Me ensina por favor como é Me faz pra te esquecer Rapazes, é de São Paulo, dona do Maranhão Abre o som do paredão A porta é barão pra tocar Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Me faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Me faz pra te esquecer E só me rejeitou o amor E é que nunca soube amar E o meu coração cansou E decidiu te deixar E resolveu viver a vida De leve e sem muita aventura Agora você quer voltar Achei difícil comecei a me mudar Nem que eu bato de olho Eu beijo sua boca Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou se querer E só me rejeitou o amor E aqui nunca soube amar O meu coração cansou E decidiu te deixar E resolveu viver a vida De leve e sem muitas aventuras Agora você quer voltar Atenção Santolo, atenção minha turma Quem sabe que eu tô junto aí Atenção Santolo, a tua boca voltou pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Você sabe por quê Atenção Santolo, a tua boca voltou pra você Atenção Santolo, a tua boca voltou pra você As novinhas estão evoluindo Ela já tá subindo de nível As novinhas estão evoluindo Ela já tá subindo de nível Tá viciada nesse barulho e já chegou no nível hard Vai, vai, danadinha, vai Vai, vai, danadinha, vai Vai, vai, danadinha, vai Vai, danadinha, vai Senta na maldade, vai, vai Danadinha, vai Vai novinha, vem novinha, mais novinha O que tu bebe quando fica sanhadinha Tá viciada nesse barulho já chegou no nível hard Vai, vai, danadinha, vai Vai, danadinha, vai Senta na maldade, vai, vai Danadinha, vai Danadinha, vai Senta na maldade, vai, vai Vai, vai, danadinha, vai Senta na maldade, vai, vai Danadinha, vai Puxa, puxa, no solinho, vai As novinhas estão evoluindo Elas já tão subindo de nível Tá viciada nesse barulho E já chegou no nível hard Vai, vai, danadinha vai Cê tá na maldade Vai, vai, danadinha vai Vai, vai, danadinha vai Cê tá na maldade Vai, vai, danadinha vai Vai novinha, vem novinha, mais novinha O que tu bebe quando fica sonhadinha Vai novinha, vem novinha, mais novinha O que tu bebe quando fica sonhadinha Tá viciada nesse barulho E já chegou no nível hard Vai, vai, danadinha vai Cê tá na maldade Vai, vai, danadinha vai Vai, vai, danadinha vai Cê tá na maldade Vai, 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 danadinha, vai Puxa o sorinho, Filipão Puxa o sorinho, Filipão Suriu aqui nas cabeças Achou que eu ia sofrer e chorar Quando você me deixou Eu devo te dar parabéns Pois você acertou Mas tudo a chuva passa Todo o tempo se acalma E o meu coração chegou Ô bebezinha, olha agora como é Que eu tô Eu tô bebendo com a beija lotada de gata Eu sofri do seu lado em casa Obrigado dizendo que está repelida Mas eu não te quero nem pra rapariga Com a beija lotada de gata Eu sofri do seu lado em casa Obrigado dizendo que está repelida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Mas eu queria sofrer e chorar Quando você me deixou Eu devo te dar parabéns Pois você acertou Mas tudo a chuva passa Todo o vento se acalma E o meu coração sossegou Ô bebezinha, olha agora como é Que eu tô Eu tô bebendo com a beija lotada de gata Eu sofri do seu lado em casa Obrigado dizendo que está repelida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a beija lotada de gata E você sofri do seu lado em casa Obrigado dizendo que está repelida Nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Bebendo com a beija lotada de gata Ou se eu falo seu fone Ou se eu falo seu fone Bebendo com a beija life Bebendo com a beija lotada de gata Bebendo com a beija lotada de gata Respeita a firma 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 Respeito Respeita a firma Respeita a firma Respeita a firma